E hoje está tendo verão, verdes males, e hoje está tendo a apresentação da Peppa aqui no palco. Olha, está lotado. Tem mais de 60 mil pessoas aqui na Clube 28. Tem gente pendurada até nos toqueiros. Tem gente por lá de lá, tem gente por lá de cá. Olha, o meu cinegrafista vai filmar vocês aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Bom dia! Ah, eu acho que esse povo não está feliz com a Peppa aqui, viu? Eu quero ouvir mais não. Eita, menina, tu viu aí? O cinegrafista mostrou. Está uma loucura, loucura, loucura total. Olha, daqui a pouquinho, quando termina a apresentação da Peppa, vai ter o palhaço do sul lá na piscina. E olha, está bom demais. Está uma loucura total. Essa música e mais uma outra para dançar com o Jorge. É isso mesmo, Peppa. Vai ter pirulí, vai ter salgadinho. E já, já, olha, daqui a pouquinho, o palhaço do sul volta. E com a minha mãe liga. E com a minha mãe liga. Isso, é isso mesmo. Presta atenção, vai ter a apresentação da Peppa. Pois vamos ver agora. Loucura, loucura, palhaço do sul, hein? Tchau! Tchau! Tchau!